A gente começa falando sobre política e polícia, pois é, a gente abre essa edição ao vivo da Câmara de Vereadores de Curitiba, no aniversário da capital, com as informações, últimas informações a respeito do caso de suspeita de rachadinha no gabinete da vereadora Noêmia Rocha, do MDB. De acordo com as investigações, para lembrar a você, ouvinte, a vereadora aqui de Curitiba é suspeita de ter praticado aquele esquema de rachadinha para pagar até contas da festa do casamento da filha dela. O repórter Vanessa Fontanella está ao vivo na Câmara e traz para a gente os detalhes. Vanessa, ontem a vereadora se manifestou apenas por meio de nota, nem chegou a aparecer na Câmara Municipal. Como é que andam as movimentações em torno deste caso, melhor dizendo, na manhã desta quarta-feira? Bom dia. Oi, Rafa, Riva, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, ela não compareceu na sessão de ontem e também não está presente na solenidade que acontece hoje em comemoração aos 330 anos de Curitiba e também da Câmara Municipal, que faz aniversário no mesmo dia. A gente procurou aqui a assessoria da vereadora, também tentamos entrar em contato com ela, mas até o momento não obtivemos nenhum tipo de resposta, além dessa nota oficial que já foi divulgada aqui na Jovem Pan e daqui a pouquinho também eu vou dar mais detalhes sobre essa nota. Nesse momento, Rafa, acontece a solenidade, uma bela solenidade em comemoração aos, por exemplo, de 30 anos de Curitiba e da Câmara. teve pronunciamento, né, do que feito, do que feito e também de outras autoridades e agora uma peça, né, uma encenação que conta um pouquinho da trajetória de Curitiba, desde a fundação, todos esses anos e principais personagens que fizeram parte dessa história e que fizeram com que a nossa capital, né, se tornasse uma capital inteligente, verde, sustentável, enfim, essa peça tenta contar aí um pouquinho dessa trajetória. Com relação à situação de ontem, como a sessão é de solenidade, nós não conseguimos, né, falar com o presidente da casa, o vereador Marcelo Facnello, que está envolvido nas comemorações e que já havia avisado desde ontem que não se pronunciaria sobre esse assunto. É uma coisa que a gente espera, né, ele como presidente da casa, que ele se pronuncie, que ele fale alguma coisa com relação a toda essa situação, a vida do GAEPO aqui na Sâmara Municipal. Conversamos já pouco com o corrededor, Ezequias Barros, ele informou que a corredoria da casa ainda não foi oficialmente notificada e que, portanto, né, tem somente aí a informação que tem sido divulgada na mídia de que a vereadora está sendo investigada por participar de um suposto sistema de rachadinha. Mas, no momento, a corredoria não tem nenhum serviço para abrir investigação e se aguarda, então, né, uma denúncia oficial para que isso possa ser feito. Nesse momento, então, sem investigação na corredoria. Bom, relembrando o caso da vereadora Noêmia Rocha, A parlamentar, que é líder do MDB e está no quarto mandato, estaria envolvida em um suposto sistema de rachadinha, que, segundo as apurações, né, do GAEPO, ocorria desde 2017. As investigações começaram em 2021 com base em uma denúncia anônima de que a vereadora obrigava os servidores a dividirem parte dos salários com pessoas que prestavam informalmente serviços para a rádio da parlamentar. Esses servidores também seriam, de acordo com a denúncia, obrigados a pagar contas pessoais dela. Veja só, tem aí, inclusive, uma situação que coloca o casamento da filha dela como sendo, né, sido feito com esse dinheiro, né, com esse dinheiro aí desse suposto sistema de rachadinha. A vereadora Noêmia Rocha ainda não foi ouvida pelo GAECO, que deve ouvir aí também nos próximos dias os servidores que estão supostamente envolvidos nesse esquema. Ontem, aqui no gabinete dela, o GAECO apreendeu documentos, apreendeu também HDs e até mesmo celulares, né, inclusive o celular da vereadora e de assessores da parlamentar. Eles também cumpriram mandados de busca e apreensão em outros sete endereços, um em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, e seis aqui na cidade, tendo um deles o endereço da parlamentar. Bom, por meio de nota, que foi a única resposta que a gente conseguiu ter da vereadora Noêmia Rocha até o momento, ela esclarece que ainda não tomou conhecimento da íntegra do processo e das acusações, e que está tomando as providências necessárias e cabíveis. Colocou-se inteiramente à disposição das autoridades para todo esclarecimento que se mostrar necessário, e que vai pedir, inclusive, a antecipação do depoimento. Em levantamento preliminar, de acordo com a nota, supomos se tentar de uma denúncia anônima sem qualquer base e fundamento, possivelmente de adversários políticos. E aí, seguindo a nota, ela reitera que é de seu inteiro interesse e compromisso trazer todos os esclarecimentos da sociedade curitibana em geral, assim como aos seus eleitores em particular. É isso que a gente espera, né, Rafa? Poder esclarecer toda essa situação. Para isso, estamos de portas abertas, para que a vereadora venha, se manifeste, fale sobre as denúncias que pesam contra ela, enfim. Venha até nós para esclarecer toda essa situação, não somente por meio de nota, mas fale com a imprensa, né, e se pronuncie. Volto contigo aí no estúdio. A gente continua aqui na Câmara, acompanhando, então, os desdobramentos dessa história, Rafa. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Estão clima de festa. Lá na Câmara, o que deu para entender é isso. Estão comemorando o aniversário de Curitiba. Ritmo de festa. Isso. E ninguém está falando sobre o caso. Nem a vereadora, que é suspeita, né, por enquanto há uma investigação, não há nenhuma acusação formal, só mandou nota, mas não apareceu dois dias também, não falou, não deu entrevistas ou declarações sobre isso. A Corregedoria da Câmara informou que até o momento não foi notificada e o presidente da casa falou sobre a ação do GAECO, a ação policial do Ministério Público por lá, mas depois disso avisou que não comenta mais o assunto, Riva. É, é preciso que a casa se manifeste não só com a nota do GAECO, que diz o que vai acontecer a partir de agora. Há muitas dúvidas se as pessoas se perguntam se pode haver um afastamento ou não, se a própria vereadora quer se afastar durante as investigações, que seria o ideal, né, mas por enquanto é uma investigação, não há nenhuma acusação formal contra ela. É um assunto que vai dar muito pano para a manga, porque a vereadora sempre falou de corrupção, sempre falou da correição no poder, uma série de coisas, né, e vem essa suspeita que é muito séria diante dela. Mas a vereadora Noêmia Rocha é uma vereadora que nunca fugiu das discussões da cidade, ela sempre se posicionou. Às vezes pode demorar ou não. E hoje ela é uma das discussões da cidade. Então ela vai ter que se posicionar em algum momento não só por uma nota, vai ter que subir lá no parlatório, vai ter que falar, as pessoas vão ter que ouvir uma declaração verbal dela, ela terá que verbalizar isso, Rafa, para realmente marcar posição e dizer o que está acontecendo, e claro, aguardando todos os desdobramentos do GAECO. Mas eu sou sempre a favor de ser uma regra na política brasileira. Começou uma investigação policial com busca e apreensão, a pessoa deveria ser afastada. Porque quer queira que não, o vereador é um cargo de poder, certo? E quem tem poder pode influenciar ou influir em qualquer investigação. Isso deveria acontecer. Só que aí você tem o risco de ter denunciações caluniosas por aí para fazer o afastamento da pessoa. Mas deveria ser uma regra na política brasileira de alguma forma para você blindar completamente as investigações. Quando o GAECO entra, porque o assunto é muito sério, dificilmente o GAECO dá tiro errado, Rafa.